Como o pau se quer É que eu só não percebia quando me mantive só lá Bem te vi, quem te viu? Será que eu tava lá? Bem te vi, quem te viu? Que vi atrás dessa bolha Bolha, bolha E quando eu tô bem, eu tô mal E quando você tá mal, eu tô bem O tempo tá macho quando o tempero é só sal E o tempero, eu sei que a macho é só bem Eu tô bem, eu tô mal Quando você tá mal, eu tô bem Duvidando da mágica, o tempero é só sal E o tempero sempre está mais de só bem Quando eu entendi o presente, virei cínico Quando eu respeitei o futuro, iluminadíssimo Sou só pra quem viu que vê sol cega E quem é só vê cego Ser tão luz que abdica sempre só pro que deve Que grana compra sempre o que pra nós nunca serve Como o pau se quer É que eu só não percebia quando me mantive só lá Vem te ver, quem te viu? Será que eu tava lá? Vem te ver, quem te viu? Que vi atrás dessa bolha Bolha, bolha Que vi atrás dessa bolha Bolha, 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 bolha Mm-mm-mm-mm-mm